É só pegar no celular que eles veem Fazer um videozinho aqui pro canal Quem não é inscrito, puder se inscrever Calma, tá pulando já em mim Dá um likezinho Apresentar aqui, ó, Braddock Monstrão aqui E a sarada Olha lá, já tá achando que vai ter graça Ela não tá nem no cio, pode parando Vai ter namoro não, não vou deixar não Cara, não vai ter namoro não Aí, ó Aí a dupla, aí, ó Aí, o bicho tá tarado Tá tarado, mas não vai ter nada Ela nem no cio, tá filhão? Aí, ó Tá tentando convencer ela Mas não vai ter nada entre vocês dois Ela entrou no cio e separação Aí Quem gostaria de ter informações Como criar um monstro em casa, ó Tá vendo? Pachorro super dócil Sem tom de agressividade nenhuma A cadela, como ela tá grossa, ó Vê que eu tô filmando, ela Ela vem pra cima, ó Pronto, se eu arriar, ela vem, ó Falei Tá aí, galera Um videozinho curto Só pra apresentar vocês aí, ó Pra Doc Sarada Tá doido Só que não, né? Falei, quem não é inscrito aí Pudesse se inscrever aí, ó Tá tarado, ó Fazendo carinho Não vai conseguir nada, né, moleque? Falei, quem não é inscrito aí